Olá gente linda, olha eu aqui de novo para mais uma abertura de caixa, sim, mais um perfuminho comprado na plataforma do Mercado Livre e dessa vez o meu vendedor de confiança foi o José Alexander, lá de Guaraciaba do Norte Ceará. Gratidão querido, muito obrigada por ter enviado esse perfuminho que fez parte da minha coleção e da minha vida. Pena que ele já foi descontinuado, mas vocês ainda encontram para comprar, né, no Mercado Livre ou na internet, tá gente, grupos de perfumes, enfim, pessoas que estão querendo fazer uma troca. E para abrir essa caixinha que está toda lacradinha junto com vocês eu vou usar ela, a maravilhosa espetacular Faca da Faca Brasil e quando a gente abrir as nossas aberturas de caixa desse canal. Então vamos lá, a caixinha está toda bem lacrada, né, vamos lá deslacrar essa coisa fofa. E esse perfume aqui é magnífico, tá gente? Maravilhoso, um perfume que já foi descontinuado, mas ele é belíssimo, ele é elegante, ele é lindo, ele é lindo, 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 lindo demais. Ai, gente, eu vou deixar aqui no box de informações o link, tá, do José Alexander, porque ele tem outros perfumes para comercializar na lojinha dele no Mercado Livre, tá? Estou ganhando alguma coisa para indicar o Alexander? Não, não ganhando nada, Brasil. Mas o lema desse canal é o quê? Vendedor Bom e Honesto merece ser divulgado, gente, merece ser conhecido, tá? Para que vocês possam fazer suas compras com total segurança. Olha aqui, eu pedi para ele embalar muito bem o perfume em papel, em plástico bolha, proteger bem, já que o perfume não tem uma caixa, tá? Ele fez uma caixa fictícia para o perfume, para que ele não se quebrasse, tá bom? Na entrega. É um perfume descontinuado, que está sem caixa, usado, mas ele me falou, Conceição, foi pouquíssimo usado. E realmente, foi pouquíssimo usado. Esse aqui é o Dinastie de Marina de Bourbon, da princesa Marina de Bourbon. O Dinastie é um perfume maravilhoso, tá, gente? Como eu já disse antes, ele já foi descontinuado, mas ainda você encontra na internet para comprar. Seja no Mercado Livre ou em grupos de troquinha. Olha a delicadeza. Ele fixou bem todo o perfume em bastante papel, em bastante adesivo, né? Por quê? Para que o perfume não se borrifasse. Não borrifasse sozinho, né? Para que ele não tenha caixa. Ai, muito obrigada, tá, José Alexandre? Muito obrigada mesmo por toda a presteza no serviço. Tirou todas as minhas dúvidas antes de ser feita a compra. Muito, muito paciente, muito educado. Muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada por me dar a oportunidade de ter esse perfume novamente na minha coleção. Ai, gente, eu consegui abrir. Eu creio que esse perfume é a versão de 50ml. Aqui não vem dizendo, não. 50, acho que deve ser 50ml. Tá vendo? A tampa não fixa bem, tá? Por isso que ele colocou o adesivo. Não é lindo esse perfume? Esse perfume, gente, ao você borrifar ele, não precisa nem borrifar. Quando você sente aqui na tampa... Vamos borrifar o perfume, né? Porque a gente gosta desse. A gente gosta de borrifar o perfume. Olha! Que borrifador potente. Ai, gente, que delícia. Quando você borrifa esse perfume, gente... Você vai sentir um floral frutado. Ai... Aí vem a flor de laranjeira com o damasco e a baunilha. Que lembra, assim, o cheiro de vinho tinto. É a junção do damasco com a flor de laranjeira com o damasco com a flor de laranjeira. E ele me traz, sim, a lembrança olfativa do Miss Dior Chery. Que também é um perfume que já foi descontinuado. Ai, gente, esse perfume é muito elegante. Muito elegante. Ele é um perfume doce, elegante e sofisticado. Ele é um perfume que dá pra você usar durante o dia e durante a noite, tá, gente? Não é resenha, não. É só as minhas impressões aqui ao borrifar o perfume. Também eu já tive esse perfume, então conheço muito bem ele. Esse é o tipo de perfume que vai fixar e vai exalar muito, tá? Apenas uma borrifada suficiente pra você se manter perfumada. Ele é um perfume delicioso que logo quando ele vai assentando na pele já tá ficando atalcadinha. Ele é um floral atalcado bem refinado. Esse perfume é muito rico, muito fino, né? É divino, gente. Uma única borrifada é suficiente pra você se manter perfumada. Que pena que esse perfume foi descontinuado. Dinastia de Marina de Bourbon. Esse é o perfuminho da abertura de caixa de hoje. Vocês gostaram da minha abertura de caixa? Deixe seu like maroto. Seu like me ajuda muito a trazer raridades da perfumaria mundial aqui pra esse canal. E se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho de notificações. Super beijo no coração e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, Brasil! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.